Olá, meu povo lindo do Instagram e do YouTube também, muito bom estar aqui com vocês de novo nesse domingão de Páscoa, que coisa maravilhosa e eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esse despertar, esse acordar, esse permitir ao novo, esse permitir com que o velho se vá e que se venha o novo, e é disso que eu quero falar um pouquinho hoje, bem rápido, então vai ser uma live rápida, eu te recomendo a ficar até o final com a gente e eu vou compartilhar, eu queria que você compartilhasse também com pessoas, convidando o máximo de pessoas possíveis aí para a gente fazer essa corrente do bem linda e receber essa mensagem, mensagem essa que está vindo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma e eu tenho certeza que essa mensagem, ela vai, se não tocar você, mas tocar aquela pessoa que você está sentindo no coração agora de convidar, então convida aí, acabei de convidar aqui várias pessoas, vamos falar um pouquinho sobre se despertar, sobre esse novo, sobre a busca da prosperidade, buscar aí construir uma vida que vale a pena, uma vida que seja próspera em todas as áreas e a gente veio aqui para viver essa vida, a gente veio aqui para viver essa vida, essa vida próspera, essa vida que vale a pena ser vivida e se você está tendo uma vida conturbada mentalmente, financeiramente, espiritualmente ou talvez em relacionamento, saiba que tem alguma coisa que precisa ser corrigida aí, alguma coisa no seu sistema, alguma coisa em você não está legal e precisa ser corrigido para que isso volte a acontecer, não se conforte, nem se conforme em viver o pouco, em ganhar pouco, em ter um pouco de carinho de alguém, não se conforte, nem se conforme com o pouquinho, porque você é a imagem e semelhança do Criador e você está aqui para viver grandes coisas, Jesus disse que a gente viveria, faria coisas maiores do que as que ele fez, né, então esse é o grande ponto, ai que bom, Pathy, queridíssima, que bom que a Pathy está aí, aproveita Pathy e manda aí para os seus seguidores, porque a mensagem de hoje é forte, a mensagem de hoje é para dar uma mexida na estrutura, a intenção aqui é mexer na estrutura hoje, então você que está chegando agora, vai mandando, compartilhando aí, eu sei que tem gente que está tomando um vinhozinho, tem gente que já está aí desbandou para a cervejinha, não importa, mas manda para a pessoa, faz seu papel e o outro que vai receber lá, ele vai ver se faz sentido para ele nesse momento ou não, então quando a gente pensar em uma vida que vale a pena, uma vida de prosperidade em todas as áreas, muitas vezes as pessoas vão dizer para você que não é possível, não é possível prosperar em todas as áreas, não é possível você ser próspero de fato em todas as áreas da vida, não, sorte no jogo e azar no amor, é assim que se dizia, e quem foi o idiota que inventou isso, cara, queria estrangular uma pessoa dessa, não tem lógica um dizer desse, a sorte e o azar ela existe, momentos que as coisas tendem a dar certo e momentos que as coisas tendem a desandar, elas existem, o que você faz com a sua sorte com o seu azar é que vai fazendo a diferença aí na sua vida. Esse domingo de Páscoa, esse domingo de renascimento, esse domingo do ressuscitar, esse domingo do voltar à vida, traz aí uma reflexão bem interessante de que você, de alguma forma, precisa despertar, precisa acordar para o novo, precisa deixar o velho ir, né, e Jesus falou para Nicodemos um dia, antes da crucificação, Jesus falou para Nicodemos que para ele alcançar o reino dos céus, para ele alcançar a prosperidade na vida, ele precisaria nascer de novo, e o nascer de novo não significa, esse renascimento significa abandonar o velho, e deixar adentrar o novo, deixar com que o novo venha, e esse novo muitas vezes escolhido por você, de maneira consciente, você conscientemente criar, projetar, eu diria que você precisa projetar a vida que você quer ter, a vida que você quer viver, para depois você escolher a sua profissão, você primeiro precisa projetar a vida que você quer, que faz sentido para você, para depois você descobrir o que é que você vai fazer, ou seja, qual o negócio que você vai tocar, primeiro, antes de escolher o seu negócio, você precisa escolher que tiro de vida faz sentido para você, você precisa buscar dentro de você as respostas do que vai te fazer feliz nessa terra, e tem pessoas que são vender, é ser vendedor, tem gente que é trabalhar em multinacionais, tem pessoas que é ser diretor de empresas, tem pessoas que é montar o seu próprio negócio, tem gente que é passar em concurso, sabe quem está certo, quem está errado, está todo mundo certo, não tem ninguém errado, desde que você tenha escolhido isso, desde que isso seja para você, para que você tenha uma vida gostosa de ser vivido, uma vida prazerosa, e isso não significa que a sua vida não vai ter tropeço, não significa que você vai dar um estupicão de vez em quando, vai, até porque é um aprendizado, são as aulas gratuitas de desenvolvimento pessoal que a gente vai tendo no longo da jornada, a gente aprende, aprende quando a gente se permite muitas coisas, a gente termina tomando uns estupicões ali, e depois lá na frente a conta fecha, você descobre que aquilo que você passou, na verdade foi para te ensinar muita coisa, e eu estava hoje recebendo um convite de uma amiga querida, e essa amiga me fez um convite para criar uma imersão com ela, para a gente poder, ela viu o meu trabalho, um pouco dele, e ela queria, me chamou para isso, eu estava falando sobre isso com ela, que eu passei tantas coisas na minha vida de 2015 para cá, sabe, eu saí de uma casa de um milhão e pouco, fui morar na favela, e morando de graça na favela, assim, uma pessoa que eu conheci por acaso, que não existe por acaso, me falou assim, olha, minha mãe morreu e deixou uma casa para mim na favela, se você quiser ir lá, você não vai precisar pagar aluguel, só precisa reformar, porque está mal, e eu me juntei ali um pouquinho de dinheiro que tinha e consegui reformar, e fui para essa casinha na favela, e foi um grande aprendizado na minha vida, sabe, eu diria que, eu pensei que eu tinha perdido tudo, mas na verdade eu não tinha perdido, eu estava em uma fase de aprendizado, e por mais difícil que seja essa fase, se você tem a cabeça erguida, se você tem fé, se você acredita, se você não desiste de você, você sai do outro lado muito mais forte, tem esse momento de pandemia, esse momento de crise, pode ter certeza de uma coisa, talvez você não esteja entendendo nada que está acontecendo, talvez você não está entendendo o porquê que tem pessoas morrendo, pessoas próximas, pessoas, né, em centenas, em dúzias delas, talvez você não esteja entendendo o porquê que tem tanta gente desempregada, talvez você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida hoje, talvez você esteja aí, nossa, mas por que tanta coisa, só que lá na frente a conta fecha, lá na frente, lá na frente, você vai descobrir que vários porquês foi para te ensinar muita coisa, e para te preparar para algo muito maior, que está vindo aí, está vindo para a sua vida, para a minha vida, e para a vida de todos nós, e a gente sabota esse processo, e é sobre essa sabotagem desse processo que eu quero falar para você hoje aqui, mas eu quero te convidar a não ser escasso e querer só para você, porque querer só para você é escassez, querer dizer que o que você ganha está bom para você, isso é escassez, você está olhando só para o seu umbigo, você não está olhando para o outro, então querer esse conteúdo que eu tenho para te trazer aqui com muito amor e carinho e preparo, querer esse conteúdo só para você é muita escassez, então tem um aviãozinho aí embaixo, compartilha com o máximo de pessoas, Júnior, mas por que eu vou compartilhar e tal, para você levar essa mensagem para outra pessoa, talvez essa pessoa está pensando em suicídio, talvez essa pessoa está triste, talvez ela está criando aí, né, uma úlcera, um câncer, porque você projeta, você cria isso dentro de você, a partir do momento que você se permite viver nesse dessabor da vida, então manda essa mensagem para o máximo de pessoas, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, para que eu fique mais feliz aqui na frente, de ver você compartilhando, de ver a audiência subindo, de ver os coraçõezinhos, de ver as perguntas, as indagações, para mim, é muito prazeroso, mas não importa a quantidade de pessoas, o que eu tenho para falar aqui é para você, você que chegou agora, você que está aí me assistindo, é para você, a mensagem de hoje é para você, saiba que Deus usa pessoas para falar coisas e a mensagem de hoje é para você que está me assistindo, e eu quero te dizer que tem coisas que estão te travando, tem coisas que estão te segurando, te aprisionando, e chegou um momento, um momento de paz, um momento de reflexão, de você abandonar essas coisas, tem coisa que está te travando, que está te segurando, e essa coisa, eu vou chamar materialmente de sentimento nocivo, esse sentimento nocivo está te travando, esse sentimento nocivo que muitas vezes você nem percebe que está dentro de você, ele está te aprisionando, esse sentimento nocivo como raiva, ódio, rancor, mágoa, às vezes pelos pais, às vezes pelos pais substitutos, às vezes pelo professor, pelo pastor, ou pelo ex-marido, pelo ex-namorado, então talvez algumas dessas pessoas fizeram coisas ruins para você, ou talvez nem fez coisa ruim, só também não fez nada, e aí tem o abandono, tem a ausência, e isso gera dentro do ser humano, isso gera um certo dissabor, isso gera uma certa tristeza, e essa tristeza, esse dissabor, essa raiva, esse ódio, esse rancor, esse sentimento de indiferença, ele faz com que você se aprisione, esse sentimento de indiferença, ele te prende, ele te segura, isso neurocientificamente falando, isso a PNL traz, isso a física quântica atrás, mas eu quero falar um pouquinho da palavra mais profunda que existe, que o ser humano consegue hoje ter contato, que é a essência da vida, e talvez essas coisas estejam te travando, e você está aí buscando trabalhar mais, você está buscando aprender mais, e você está buscando fazer coisas, e você mesmo assim não vai, sua vida não anda, está travada, a vida está ali, Júnior, a minha vida está assim, é para mim isso, que bom que você sentiu isso, que bom que você acha que é para você, pior é se você estivesse aqui me ouvindo e achando, ah, isso não é para mim não, eu vou pular de live, eu vou sair, eu vou fazer outra coisa, e talvez você não esteja tão lá, num momento tão difícil da sua vida, talvez esteja num momento um pouco mais leve até, isso é muito bom, então para você vai funcionar, porque você vai transcender para um momento muito melhor, e para você que está num momento difícil, essa live é para você também, por quê? Para você sair desse momento de dificuldade, e dificuldade emocional, dificuldade financeira, dificuldade espiritual, o grande ponto aqui é você começar a entender que você é o único responsável pelos seus resultados, por ação ou por inação, você é o único responsável pelos seus resultados, sua vida física, seu corpo, sua energia física, você é o responsável pela gordurinha que tem na sua cintura, você é o responsável por todo o campo energético, físico que está em você, você é responsável pelos seus relacionamentos, pelos pilares aí, né, falando dos pilares da vida, pelo relacionamento, você é responsável pelo relacionamento, relacionamento profissional, não dá certo com ninguém, relacionamento amoroso, as relações todas estão com problema, Júnior, mas eu atraio essas pessoas, então alguma coisa energeticamente em você está atraindo esse tipo de gente, então você precisa mudar alguma coisa, você precisa evoluir de alguma forma, mas autorresponsabilidade, você é o único responsável pelos seus resultados, enquanto você não assumir essa responsabilidade, entender que sorte e azar tem, todo mundo tem, só que o que você faz com sua sorte, com o seu azar e que faz a diferença, aí você vai começar a jogar um outro jogo, então o seu pilar é relacionamento com pessoas, relacionamento amoroso, você é responsável, ou por ter atraído, ou por aquilo ter se repetido naquela relação, assumir essa responsabilidade vai te fazer crescer e amadurecer, vai te fazer assumir as rédeas das suas relações daqui pra frente. O outro pilar é o pilar financeiro, e pode botar uma coisa na sua cabeça, se você não está prosperando financeiramente, não é porque Bolsonaro, ou porque Lula, ou porque Dilma, ou porque seus pais, ou porque o prefeito da sua cidade, ou porque você nasceu gordo, magro, branco, alto, baixo, preto, amarelo, não é por isso, porque você é mulher, porque você é homem, porque você é gay, porque você... não, não é por isso, o seu pilar financeiro não tem nada, você pode inventar as desculpinhas que você quiser, o que está faltando é a inteligência financeira, o que está faltando é você desabrochar da sua própria natureza, buscar a sua inteligência financeira, aprender sobre finanças, isso não aprende na televisão, isso não aprende vendo filme, seriado no Netflix, não, isso não aprende vendo dessa forma. Então se a sua vida está empacada, sua vida não está legal, pode ter certeza que você é o único responsável, e você pode andar com quem você quiser, falar com quem você quiser, fazer o que você quiser, mas você não pode culpar ninguém pelos seus resultados. E você vai dizer assim, Júnior, mas coisas ruins aconteceram na minha vida, coisas ruins acontecem na vida de todo mundo, assim como coisas boas também acontecem, só que às vezes você está tão ocupado, focado no negativo, focado na coisa ruim, que na hora que acontece coisa boa, você está focado ainda no ruim que aconteceu semana passada, mês passado, e às vezes o maravilhoso está acontecendo agora na sua vida. Às vezes tem coisas agora acontecendo no seu mundo interno aí, você está recebendo uma mensagem como essa, mas você está tão fechado e tão focado no negativo que aconteceu ontem ou anteontem, que você não vive o maravilhoso que está vivendo hoje, que está acontecendo hoje, a dádiva, as bênçãos de hoje. Talvez você está tão fechado em ontem e em anteontem, no tropeço que você teve nesses dias, que você não está aberto a receber a bênção. Eu coloquei lá nos meus stories, quem recebe que hoje é Páscoa, Jesus ressuscitou, quem recebe essa nova bênção aí? Ou seja, que o velho foi crucificado junto, metaforicamente, e hoje é o novo. Quem recebe? E aí eu botei lá dois botões, eu recebo, amém, e eu botei um outro botão, não sei. Você não acredita que tem gente que está clicando no... Ah, eu não sei. Quem recebe? Eu só queria saber quem recebia essa dádiva. Eu só queria saber quem recebe essas coisas boas. E aí teve gente que botou, não sei. Tem gente que não sabe receber elogio, tem gente que não sabe receber um presente, tem gente que... Por que não se acha merecedor, no fundo, no fundo? As pessoas que clicaram em não lá, e tem gente que clicou em não lá, que está aqui ao vivo comigo. Sabe o que está acontecendo com você? Você não se sente merecedor, você não se sente merecedora. Por isso que você botou lá, não. Como é que eu digo lá palavras de força? Como é que eu digo ali que Jesus morreu, crucificou, e que os seus pecados ali, no sangue dele, foi derramado? E que o novo, o novo elo, ou seja, no renascimento é um novo elo, um novo eu. Benção está vindo para a sua vida. E aí eu pergunto, você recebe isso? Amém? E tem gente que diz, eu não sei se eu recebo. Tem gente que não está aberto para receber. Tem gente que não está aberto para receber a sorte que a vida está mandando. Porque do mesmo jeito que tem azar, na vida de todo mundo, tem momentos de dificuldade, momentos difíceis, às vezes tem coisas que acontecem que falam, poxa, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. É, mas às vezes é para te ensinar, às vezes você provocou, às vezes você aceitou, às vezes você permitiu, às vezes não foi nada disso, foi só para você aprender um pouco, para você engrossar a casca. Porque mar calmo não forma marinheiro habilidoso. O marinheiro habilidoso mesmo é aquele, dirigir num dia aberto, num campo aberto, numa reta, num dia de sol é maravilhoso, é fácil, qualquer um dirige. Qualquer imbecil, qualquer pessoa, qualquer pessoa dirige. Agora, eu quero ver você dirigir num dia de chuva, à noite, numa serra, aí, aí sim, aí divide os homens dos meninos, as mulheres das meninas, aí divide quem é profissional de amador, aí divide pessoas de verdade e pessoas que são medíocres, medianas. Esse é o grande ponto. Então, quando eu falei de receber, quando eu digo o seguinte, você aceita, olha só, quando você metaforiza um pouco e entende o seguinte, Jesus é a verdade e a vida. Jesus é a sabedoria. Ele veio representando a sabedoria. Ele veio representando a sabedoria divina. Ou seja, ele veio com a representatividade. E quando se fala assim de eu recebo, eu aceito Jesus, não é esse dogma religioso, que muitas vezes um pastor velho nojento lá, falou um bocado de bobagem e fez coisa para arrancar dinheiro, um bocado de religião aí, meio fajuta. Mas o grande ponto é você receber que a Bíblia não é religião. Jesus não tinha religião nenhuma. Então, receber é você dizer, sim, eu recebo, Senhor. Eu te recebo na minha casa. Eu te recebo na minha vida. Eu recebo, Senhor, a bênção. Eu procuro aprender, sim, com os meus erros, mas eu recebo as bênçãos também. Sabe? Tudo de bom, de maravilhoso, que o Senhor quiser me mandar, me manda porque eu recebo. Eu recebo elogios. Eu sei receber, sabe por quê? Porque eu tenho merecimento. Eu ontem, na live de ontem, recebi vários elogios. Tem gente que fala, nossa, você está se achando, recebeu um tanto de elogio. Não, eu acredito que eu mereço, porque eu sou merecedor, porque eu sou imagem e semelhança do Criador. Assim como quando alguém me critica, eu aceito também. Eu ouvi uma crítica outro dia, eu falei com a pessoa, eu prometo que eu vou pensar, eu vou refletir sobre isso, com muito amor. Então, saber receber, saber abrir-se para as coisas da vida. Entender que, cara, se eu estou em uma maré de azar, tem coisas me atraindo, tem coisas que eu estou atraindo, tem coisas que estão acontecendo, eu preciso. Eu preciso descobrir o que eu estou fazendo de errado. Eu preciso assumir o compromisso, parar de culpar o outro. Então, primeiro ponto, autorresponsabilidade. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Entender que sorte e azar existem. Às vezes as coisas dão errado e está tudo bem, por algum motivo. E às vezes as coisas dão certo. Às vezes você tem sorte. Só que talvez você está tão focado, tão focado, tão focada no seu azar, nas coisas ruins que aconteceram na sua vida semana passada, mês passado, ano passado. Talvez você está tão focado nisso que você não está vendo a sorte que você está tendo agora, hoje. Às vezes você não está vendo a sorte passando na sua frente, porque o seu foco está no negativo. Tem gente que fala assim para mim, Júnior, eu fui estuprada. Júnior, eu fui abusada. E eu falo para essa pessoa, quanto tempo tem isso? Ela diz assim, tem 20 anos, mas eu nunca tiro aquela cena de dentro de mim. Eu falei, meu amor, está na hora de você mandar aquela cena cair por terra. Está na hora de você perdoar, se libertar disso. E perdoar não porque a pessoa merece não, perdoar porque você merece estar livre disso. Você merece estar leve para transcender. Então, eu falo para essa pessoa, quanto tempo durou o abuso, o estupro? A pessoa diz assim, minutos, horas. E quanto tempo você está se abusando, está se estuprando aí dentro da sua mente, carregando isso na vida, sem buscar ajuda para se livrar disso. E a pessoa começa a chorar. Porque é uma realidade. Durou minutos, durou horas, e ela está fazendo aquilo por décadas na vida dela. Carregando aquilo ali. Júnior, mas eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar. Então, você precisa de ajuda. E essa ajuda profissional, essa ajuda de pessoas que podem te ajudar a ressignificar e a sanar isso, para que você possa se libertar. Para que você possa ser livre desse passado de dor e amargura. Livre desse passado de coisas ruins que aconteceram na sua vida. Porque o azar acontece, eu sei, aconteceu na vida de todo mundo. Só que a sorte também acontece. Só que a sorte também existe. Momentos que você está dando sorte, que as coisas... Só que se você estiver focado no negativo e no seu azar, se você estiver ali, preso naquela egrégora, naquela energia, daquele momento de azar da sua vida, você não vai conseguir ver a sorte passando. Você não vai conseguir ver as oportunidades. Você não vai conseguir receber. E quando eu falei para pessoas que estão rodando em círculos, pessoas que estão patinando na vida, seja no pilar físico, né? Saúde, ou às vezes emagrece, engorda, briga com a balança o tempo inteiro. Às vezes você está patinando na vida no pilar relacionamento. Seu relacionamento não anda, cara. Nada anda de relacionamento. Seja pessoal ou profissional. Às vezes você está patinando na vida no seu pilar financeiro. Um mês tem dinheiro, outro mês não tem. Um mês está bem, outro mês está apertado. Não prospera, não cresce. Está sempre ganhando a mesma coisa. Talvez você esteja patinando na vida no seu pilar emocional. Altos e baixos. Picos depressivos, excessos de raiva. Talvez você esteja patinando na vida no seu pilar espiritual. Jônio, como assim patinar na vida no pilar espiritual? Patinar no pilar espiritual é porque quando você está com o coração angustiado e apertado, e aí você se esconde, você que pode trocar de carro, por exemplo, às vezes nem pode, mas mesmo assim você troca. Às vezes você bota piscina na sua casa, às vezes você faz um churrasco para chamar todo mundo. Ali você muitas vezes está tentando tapar, tapar um buraco que tem dentro de você. E esse vazio aí não se preenche com coisas. Esse vazio aí só se preenche com o Espírito Santo. Esse vazio que você pode estar sentindo no peito, você precisa alinhar e melhorar o seu pilar espiritualidade, autoconexão, conexão com você. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Tudo que você precisa está dentro de você. E você precisa se conectar com a sua essência, com o seu eu. Se conectar com o todo. E dessa forma, você vai se conectar com a sua essência. E as coisas vão começar a acontecer para você, mas principalmente, você vai preencher esse vazio que tem dentro do seu peito. Esse vazio que é espiritualidade, que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, esse vazio ele preenche. Se você não sabia disso e você sente esse vazio no peito, se conecta mais com a sua essência, ora mais. E outra coisa, não estou falando para você ir para meios e ficar ouvindo línguas, ouvindo não sei o que. Não, 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 nada disso. É você e você. Tranca a porta do seu quarto. A Bíblia fala sobre isso. E eu estou apontando aqui porque tem uma Bíblia aberta aqui na minha frente. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre no seu momento, do seu quarto, você com você, ali que Deus está. Ali Deus vai te ouvir, ali Deus vai falar com você de alguma forma. Júnior, mas eu não consigo ouvir, não consigo entender, está tudo bem, porque não fala da maneira que você sabe ouvir. Então, quando se fala em aceitar Jesus, está se falando de aceitar o renascimento, aceitar o novo, aceitar o abandonar o velho e adotar o novo, trazer o novo para perto. Quando se fala de renascimento, quando se fala de eu aceito Jesus como meu salvador, está falando, não está falando aquela coisa religiosa chata que aquele povo, não, não, não. e a audiência cai quando fala isso. Não, não precisa, cara. Está se falando de você aceitar o novo, aceitar a sua consciência universal. Está se falando em você simplesmente adotar um novo, adotar um novo eu, algo que vai te trazer novas experiências, algo que vai te trazer novas escolhas e novos resultados. É você abandonar o velho, é abandonar a mentira, abandonar a traição, abandonar o negativo e buscar o novo, buscar o verdadeiro, buscar a essência da vida, buscar uma vida que vale a pena ser vivida. E o que eu quero trazer para você hoje aqui, nesse domingo de Páscoa, é o abandono do velho eu. É o abandonar o velho, é abandonar o egoísmo, abandonar essa pessoa mesquinha, medíocre que a gente vai se tornando muitas vezes por conta de companhias, por conta de má criação, por conta dos tropeços da vida. E entender que existe sim uma vida que vale a pena ser vivida. Ah, como existe. Existe uma vida que poucas pessoas descobriram e estão vivendo. Uma vida que vale a pena. Que pena é essa? A pena do tropeço, a pena da falha, da perda, a pena da frustração. Essa é a pena que se paga por estar vivo. Mas tem uma vida que vale a pena, que transcende a tudo isso. e essa vida ela tem um um caminho. Um caminho maravilhoso. Então quando se fala nisso, quando se pensa um pouco nisso, você vai às vezes para um viés religioso. Você vai às vezes para um viés, ah, mas eu lembro de um pastor que falava isso, tomou meu dinheiro, não sei o que. Cara, não, 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 não. Isso foram paradigmas, escravizaram muitas pessoas. Eu vejo gente escrava da religião, pessoa pobre, pessoa que não tem nada. Eu vejo outro dia o cara pobre, o cara não sei o que, brigando ali, falando de mandar o outro para o inferno, não sei o que. O cara religioso, há mais de não sei quantos anos, ele se gabava disso e no final das contas é uma prisão, aprisionamento. Aquilo não tem nada a ver com Jesus Cristo, aquilo não tem nada a ver com a palavra. Aquilo tem a ver com aprisionamento de alienação que ele vive. O que eu quero trazer para você hoje é refletir nesse momento e todo momento é momento disso. Não é porque hoje é um domingo de Páscoa, não. Eu não estou consumido, eu não estou consumido pelo que as pessoas, pelo que as religiosidades, não, não, não. É um domingo de reflexão, é uma data interessante de se refletir. É um dia que você pode parar para pensar um pouco por que eu não posso renascer hoje junto com Jesus Cristo, na simbologia do todo. Por que eu não posso abandonar o velho e adotar o novo? Por que eu não posso viver o que há de melhor na Terra? Por que eu não posso fazer um mergulho interno e descobrir dentro dos pilares da minha vida qual o pilar não está legal? O pilar físico, o pilar relacionamento, o pilar amoroso, o pilar espiritual, o pilar emocional, o pilar financeiro, qual o pilar não está legal? Para eu poder entrar em mim, descobrir qual é esse pilar que não está legal e começar a corrigir esse pilar. só que primeiro de tudo, eu preciso assumir as rédeas, eu preciso dizer o seguinte, eu sou responsável pela minha vida. Ah, mas o outro, o outro, o outro, sempre botam culpa no outro. Não, não é o outro. Exatamente, Charlene, Jesus é a base. Jesus é a base de tudo, o ponto hermenêutico disso daqui, ó, é Jesus Cristo. É Jesus. E a sabedoria trazida por ele vai te honrar nos momentos de dificuldade. Está aqui, ó, em Provérbios 4, 5, e 6 diz que não abandone a sabedoria porque ela vai cuidar de você. Uau! Não abandone a sabedoria porque ela vai cuidar de você. Sabedoria é colocar em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você aprende. É isso que você está aprendendo hoje. Eu estou te trazendo reflexões? Sim ou não? Se eu estou te trazendo reflexões, é colocar em prática isso. E o que eu quero remeter você em pensamento hoje é o seguinte, por que não eu posso aproveitar esse domingo de Páscoa sem paradigma, sem paradigma de ovo de chocolate, sem paradigma religioso aí da sua, sem esses paradigmas todos. Por que que eu não posso aproveitar esse momento de reflexão, esse dia especial ou um dia comum e qualquer não importa? Por que que eu não posso aproveitar isso para transformar em um dia especial para mim? Aproveitar essa simbologia do renascimento, aproveitar essa simbologia que eu digo pelas datas, porque as datas mudaram um pouco, mas enfim, aproveito isso para renascer, para renascer junto com Cristo, para nascer o novo, para deixar o velho para trás, para começar a adotar novos comportamentos, para começar a deixar o velho, a deixar o egoísmo, a deixar o rancor, a deixar a mágoa, a perdoar pessoas que me fizeram mal, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia do dai hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas ofensas, eu preciso perdoar a quem me tem ofendido, para que eu seja perdoado, perdoai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, então, eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso me libertar disso, para que eu vou me libertar, se a pessoa foi tão ruim comigo, se ela me abusou, se ela estuprou, se ela fez coisas horríveis, se ela me sequestrou emocionalmente, porque que eu vou perdoar, você vai perdoar por você, para você se libertar disso, e ela vai pagar o preço por isso, Júnior, mas eu estou vendo ela na rede social, ela não está pagando preço nenhum, talvez você não vai conseguir enxergar, e talvez você nunca enxergue o que aquela pessoa passa, ou talvez ela vá passar em algum momento, mas isso não é da sua conta, o que você precisa fazer é sanar, sair disso, só o amor, o amor pelas pessoas, o amor pelo outro, o amor por Deus, e principalmente o amor próprio, vai fazer você começar a virar chaves, amor próprio, amar o próximo como a si mesmo, eu amo o outro, mas eu me amo, eu transbordo em amor, e quando eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo, e eu quero o melhor para mim, esse é o ponto central, e querendo o melhor para mim, eu entendo que eu preciso me libertar, eu preciso perdoar, eu preciso abandonar aquele sentimento tão ruim, que me amaldiçoa, que me deixa preso, que me deixa rodando em círculos, porque existem padrões de comportamentos negativos, e aí eu vou falar agora de uma especialização internacional que eu fiz em comportamento humano, existem padrões de comportamentos negativos, que você tem muitas vezes, que eu tenho, que está relacionado ao que eu vivi lá na minha infância, lá na minha adolescência, ou talvez na minha fase adulta, são padrões negativos de comportamento que eu tenho, que o ser humano tem, que está enraizado inconscientemente, ele não sabe porquê que ele faz aquilo com o dinheiro, ele não sabe porquê que ele é tão esnobe, ele não sabe porquê que às vezes ele maltrata o outro, ele não sabe porquê que ele não confia em ninguém, ele não sabe às vezes porquê que ele tem dificuldade em se relacionar, sabe porquê que ele não sabe? Porque ele não buscou ainda a profundeza do eu, o autoconhecimento, ele não buscou fazer aquilo que Jesus diz, limpai-vos o copo primeiro por dentro, porque a sua vida externa, o seu mundo exterior, ele é reflexo do seu mundo interior, então eu primeiro busco dentro de mim a limpeza para depois limpar fora, tão importante como você se pedir desculpas ou que você perdoar verbalmente, muito mais importante do que isso é você fazer isso dentro de você, em verdade, e isso vai começar a te libertar, isso vai começar a fazer você se libertar de fato dessa maldição que aprisiona você, que é esse comportamento negativo enraizado que você nem sabe porquê que tem, são pessoas que tem dificuldade de confiar em outras pessoas, porque às vezes ela passou por um dissabor com alguém lá atrás, só que isso vai te aprisionar para o resto da sua vida, enquanto você não perdoar, e perdoar não significa ficar amiguinho, melhor amigo da pessoa, perdoar não significa deixar repetir, se tornar uma pessoa boba, ah não, eu vou confiar em todo mundo, não é isso, é aprender com aquilo, mas perdoar é não guardar aquela mágoa, entender que cada um dá o que tem, um rapaz um belo dia pegou um jarro, colocou flores dentro, só que era um jarro que se colocava lixo normalmente, ele lavou e botou flores dentro, e ele estava dando isso para as pessoas, o cara era meio, era um cara meio diferente, eu diria, ele dava, dava um sorriso, todo mundo falava, cara esse cara é meio doidinho, ah mas ele é legal, olha que legal, ele pegou um negócio de lixo, um vaso, que se coloca normalmente lixo e tal, plantas, ele lavou e botou plantinhas e me deu, olha que legal, a pessoa recebeu, teve uma outra pessoa que na hora que o cara encostou ele bateu a mão assim, você está doido rapaz, eu estou de terno aqui, e aí bateu a mão e o vaso caiu lá e quebrou, e aí o cara olhou assim, e aí o cara que estava de terno falou, nossa você vem aí com esse vaso de lixo me dando isso aí cheio de flores bonitas dentro, mas fora rapaz, vai me sujar, e ele saiu, entrou no prédio, quando ele desceu, esse senhor que tinha dado o vasilhame, já tinha arrumado um outro vasilhame, lavado o outro vasilhame, colocado flores dentro, e estava ali com um sorriso no rosto, dando aquele vaso para esse senhor de terno, e esse senhor de terno então olhou e disse, caramba cara, mais cedo você me deu um vaso desse, cheio de flores dentro, e eu esbarrei, e joguei fora, e quebrou, e você agora está de novo me dando isso, por quê? Eu briguei com você, eu te xinguei, e esse rapaz, dando esse vaso para ele, disse, não tem problema, eu fiz outro, eu lavei, eu fiz outro para o senhor, e as pessoas dão o que tem, o que o senhor tinha para me dar naquela hora era isso, o senhor estava bravo, olha que interessante essa história metafórica, as pessoas dão o que tem, então o cara foi lá, o que ele tinha para dar eram flores, e o que o outro muitas vezes tinha para dar era grosseria, e está tudo bem, e nessa história para fazer você refletir que às vezes você fez uma coisa boa para alguém e a pessoa não retribuiu, às vezes a pessoa simplesmente te tratou com grosseria, ou te ridicularizou de alguma forma, e o que eu quero trazer para você hoje é a reflexão de por que não abandonar tudo de ruim que tem dentro de mim, por que não abandonar tudo de ruim que eu já fiz, por que não abandonar tudo de ruim que já fizeram para mim, por que não deixar isso cair por terra hoje, em um nome muito poderoso que eu vou falar agora, por que não deixar isso tudo cair por terra hoje, em nome de Jesus, por que não abandonar o velho eu, abandonar o velho comportamento, abandonar a velha mania, e quando você perdoar a pessoa se fizeram mal, você vai aprender a confiar mais em outras, e é claro que você mais maduro, você vai refletir um pouco mais sobre isso, mas o grande ponto aqui é por que não aproveitar esse momento, essa simbologia tão gostosa, que é o renascimento de Cristo, por que não aproveitar e e deixar cair por terra e crucificar tudo de ruim que tem no seu coração, e crucificar tudo de ruim dos seus comportamentos, e perdoar você, perdoar a pessoa que te abusou sexualmente, que te abusou financeiramente, que te abusou emocionalmente, por que não deixar essa pessoa seguir a vida dela, por que não se libertar desse sentimento hoje, por que não crucificar tudo de ruim, e hoje renascer, renascer em Cristo, renascer dizendo eu aceito Jesus na minha vida, como o meu caminho, porque ninguém vai ao pai, a não ser por mim, foi o que Jesus disse, e quando se fala em aceitar, se fala em aceitar a verdade, aceitar uma vida leve, aceitar amar o outro, aceitar dar amor para o outro, aceitar perdoar as pessoas, aceitar, o que Jesus veio trazer não foi uma religião, foi um estilo de vida, um estilo de vida leve, um estilo de vida lindo, um estilo de vida de se dedicar ao outro, sabe por que? É uma passagem aqui, tudo é fugaz, como diz esse aqui, o livro de sabedoria, tudo é fugaz, tudo é fugaz, é uma corrida atrás dos ventos, como dizem eclesiastes e em Gálatas, em Gálatas, tudo é fugaz, é uma corrida atrás dos ventos, você está achando que é aqui, não, é só uma passagem, é só uma passagem, e a vida mesmo não é aqui, aqui é um aprendizado, então não carrega isso, não fica carregando isso, sabe por quê? Porque isso vai te aprisionar e vai fazer com que você tenha maus resultados ou resultados negativos, isso vai fazer você ficar preso, preso em péssimos resultados, preso na escassez, preso na falta de prosperidade, e aí você deixa de prosperar, você deixa de prosperar, você deixa de transbordar, você deixa de viver o bom da terra, porque você não quer perdoar aquela pessoa que te fez mal, porque você não quer, você não quer, não, porque aquela pessoa foi muito ruim, ela não merece, mas o perdão não tem nada a ver com merecer ou não merecer, é você que tem que se sentir merecedor de estar leve, por que não pegar esse domingo agora, ajoelhar e ou ficar sentado ou doido, do jeito que você quiser fazer, por que não agora, você não deixa cair por terra tudo, tudo de ruim, simbologicamente vai crucificar tudo, bota tudo de ruim, elimina tudo, e adota agora o novo eu, diz assim, eu aceito, eu aceito a verdade da vida, eu aceito, eu aceito a verdade, eu aceito Jesus Cristo como meu salvador, para que eu possa seguir esse caminho tão lindo, tão leve, tão prazeroso, que não tem nada a ver com religiosidade, só tem a ver com amor, só tem a ver com amor, se libertar, tem a ver com prosperidade, tem a ver com serviliência, tem a ver com olhar para o outro, por que não, hoje, você vai aproveitar e buscar eliminar o velho eu, e adotar um novo eu, para que possa nascer uma pessoa com melhores comportamentos, uma pessoa mais amável, e uma pessoa que consequentemente vai colher melhores frutos na vida, e a Poli já escreveu ali, eu aceito Jesus Cristo como meu salvador, uau, Jesus Cristo que é a vida, é a verdade, e isso aqui é passageiro, isso aqui é passageiro, a gente está caminhando para um todo, o rio, todos os rios, a Poli, a Fran, a Raquel, o Júnior Marabá, todos esses rios, eles vão desaguar no mar, quer o rio queira ou não, ele vai desaguar no mar, e tem rios que vão se forçar, não, mas o destino do rio é desaguar no mar, o destino do rio é se juntar ao todo, e na nossa vida a gente está caminhando, vão ter pedras no caminho, assim como tem pedras na frente do rio, e aí o rio faz o que? Ele abraça a pedra, ele joga a pedra de lado, a pedra faz parte do caminho, e no seu caminho vai ter pedras, só que essas pedras elas não são pedras no seu caminho, elas vão fazer parte do seu caminho, está tudo bem, e aí vai chegar uma hora que vai ter um penhasco e a água voa e ela vira uma cachoeira e ela cai lá embaixo e se junta de novo e continua caminhando até o momento de se juntar com o todo e a sua vida é isso, você vai ter obstáculos, você vai ter lugares que você vai ter que sentir medo de pular e sabe vai chegar uma hora que você vai se juntar com o mar a mar você vai se juntar com o todo com o mar você vai se juntar com o infinito e essa declaração que vocês estão fazendo aí ela é muito linda ela é muito gostosa ela é muito prazerosa e purificante de fazer por isso eu convido você que não falou ainda que está aí mas o coração eu sei que seu coração está se incomodando e eu não estou te chamando aqui pra nenhuma religião pra participar pra nada disso não estou pedindo se arrastar pra cima não estou pedindo pra você vir pra um culto nada, nada, nada não estou abominando isso eu só estou dizendo que não é isso eu só estou dizendo pra você dentro de você dentro da sua casa dentro do seu corpo dentro desse templo maravilhoso que é o seu corpo você aceitar que você é imagem e semelhança de um criador você aceitar que você é micro de um macro que você faz parte de um todo meu amor exatamente se você pegar a sua pele e botar no microscópio você vai ver que é a mesma coisa de coisas inanimadas é a mesma coisa de uma estrela que está no céu nós somos poeira cósmica nós somos nós somos seres ali envolvidos em um todo a gente faz parte de um todo a gente veio do pó e vai voltar do pó vai voltar pro pó e é isso e está tudo bem o final da jornada está tudo bem tem gente que vai mais cedo outros vão mais tarde mas no final todos vamos e alguma coisa vai acontecer depois na hora que você se junta com o mar você se junta com o todo e a gente não precisa se preocupar com isso a gente tem que se preocupar ou pensar no agora e quando você fala eu aceito Jesus eu aceito que eu faço parto de um todo eu aceito que eu sou imagem e semelhança do Criador e se eu sou imagem e semelhança do Criador eu vou fazer coisas grandes se eu sou imagem e semelhança do Criador ah, eu vou viver o melhor dessa terra se eu sou imagem e semelhança do Criador eu sei amar eu sei perdoar amar ou seja pro mar se eu sou imagem e semelhança do Criador eu tenho facilidade em amar o outro eu tenho facilidade em perdoar as pessoas eu as vezes perdoo pessoas de maneira instantânea instantânea, como Jesus assim perdoou, de maneira instantânea, com o beijo de Judas, e Jesus perdoou de maneira instantânea, Jesus não carregou com ele nem três passos a frente, nem dois passos a frente, raiva de Judas, não, de momento algum, e quando em alguns momentos que você vai passar, que eu vou passar, alguns momentos de provação muito forte, alguns momentos que você vai pensar em adulterar, vai pensar em mentir, vai pensar em roubar, vai pensar em esconder, vai pensar em fazer coisas ruins com outra pessoa, vai pensar em matar, vai pensar em, ah, nesse momento vai chegar, vai, vai chegar o momento que você vai ter vontade de desistir, de fazer aquilo que é o seu chamado, vai, porque pessoas vão te criticar, e aí você vai ficar com vergonha muitas vezes, não tenha vergonha de falar de Deus, não, não tenha vergonha de Jesus, não, vai ter momento que sua família vai te criticar, pessoas vão te ficar contra você, pessoas vão falar para você que você não é bom o suficiente do que você escolheu fazer, ah, vão ter momentos na vida que você vai pensar em desistir, vai ter momentos na vida que você vai pensar em fazer coisas que não são legais, E aí sabe o que você faz? Você imita Jesus Cristo e fala assim, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim essa coisa da carne, de adulterar, de mentir, de esconder, essa coisa de fazer coisas que são impuras, que não são legais para a minha alma, ó, meu Deus, afasta de mim esse cálice, afasta isso, tira isso de perto de mim, porque está me dando vontade e desejo, está me dando medo e vontade de desistir, e aí você está sozinho, como eu estou aqui em São Paulo, de pessoas, de família, mas você está com ele, com todo, e ele te preenche, e aí quando você pensa em desistir, você fala, afasta de mim, pai, esse cálice de desistir, de mentir, de adulterar, de trair, de roubar, de matar, afasta de mim essa vontade, esse desejo de fazer alguma coisa que vai te desagradar, Senhor, porque não é por egoísmo que Deus deixou algumas coisas para a gente, deixou alguns mandamentos, pediu para que a gente amasse uns aos outros, não era por egoísmo, a gente não precisa fazer, é só para que a gente tenha uma vida leve, e para que a gente possa vencer a vida, ele disse, anime-se, eu venci a vida, ou seja, você também pode, eu vim como um homem, eu senti dor, eu senti frio, eu suei sangue, que é um extremo, é um ápice, que talvez você nunca tenha suado sangue e nunca passe por isso, mas que o corpo humano chega a esse ápice, quando chega no ápice do medo, e aí você busca essa força, de algo que você não consegue ver, e Tomás de Aquino, lá, São Tomás, São Tomé disse assim, não, mas eu não consigo ver, eu preciso, traz ele aqui, eu quero ver, e Deus foi, Jesus foi e disse, tá, estou aqui, pode me tocar, só que feliz é daquele que acredita no que não vê, feliz é daquele que acredita na sensação, de verdade, eu não me acho gabaritado para falar da Bíblia, eu acredito que tem pessoas que tem uma profundidade muito maior bíblica, mas com o pouco que eu tenho, eu tenho a coragem de vir aqui, abrir a minha Bíblia, e falar para você, eu tenho a coragem de vir aqui, e me liberar, e deixar sair, e me permitir ser usado, porque eu sei que o Espírito Santo, ele usa pessoas, e eu digo, me usa, Senhor, deixa sair palavras, e que toque o coração de cada uma daquelas pessoas, e o mais interessante disso tudo, eu não quero absolutamente nada de nenhum de vocês, a não ser o carinho, o respeito, o amor, que é o que eu estou fazendo com cada um de vocês, entrando na sua casa, no seu celular, para te dar amor, para te dar carinho, para dizer o que aconteceu na minha vida, para dizer o que está acontecendo, todos os dias, todos os dias que eu acordo, eu vejo, nossa, que coisa maravilhosa, hoje eu recebi um convite, para participar de mais um treinamento maravilhoso, para eu ministrar os treinamentos, eu estou vendo pessoas surgindo, ontem eu recebi uma ligação de um cara dizendo, eu quero ser Daimon, eu fui seu vizinho aqui em Bertioga, eu recebi dois caras do banco, dois diretores de um banco, dizendo, eu quero ser Daimon, e eu vejo pessoas, eu vejo o universo me honrando, e me passa um filme na cabeça, e eu me lembro de tudo que eu passei nas favelas do Rio de Janeiro, eu me lembro de tudo que eu passei me doando, entregando, e eu não sabia direito porque eu estava fazendo aquilo, mas eu sabia que eu precisava fazer aquilo, e eu sentia no meu coração, de que era aquilo que eu tinha que fazer naquele momento, depois eu recebi propostas de políticos, de fazer trabalhos e tal, e sociais, mas eu percebi que tinham coisas por trás que não eram sociais, que era político, e eu falei, eu não quero, e eu disse não para coisas que na hora eu estava precisando, e eu disse não para coisas, e na hora que eu senti no coração, a RBV me chamou, eu comecei a ministrar treinamentos, e a coisa começou a acontecer, e hoje eu vou sentindo no coração as coisas, eu vou fazendo assim como eu senti vontade de fazer essa live, eu saí para correr agora, cheguei da corridinha, tomei um banho, e eu falei, trouxe a minha bíblia que estava no propósito, no meu escritório, e eu comecei a lê-la, eu comecei a refletir um pouco sobre a palavra, eu comecei a entender que está tudo escrito, tudo o que passou na minha vida, tudo o que eu vivi, eu segui alguns conselhos bíblicos, e a minha vida, a prosperidade veio, financeira, espiritual, mental, emocional, eu segui algumas dicas bíblicas, e a minha vida melhorou muito, mudou muito, e eu falei, não tem por que eu guardar isso para mim, não, não tem por que eu viver isso, agradecer a Deus como eu agradeci hoje algumas vezes, e guardar isso para dentro de mim, não, não tem por que, eu vou levar para as pessoas, e vai ter gente que não vai querer ouvir, vai ter gente que não está pronta, vai ter gente que vai ter tanta coisa ruim dentro, que ela não vai conseguir nem ficar na live, ela vai ficar vibrando, mas vai ter pessoas que vão estar prontas para ouvir, e vai ter gente que às vezes nem vai estar pronta, mas a vontade e o desejo dela é tão grande, que ela vai se esforçar, e ela vai descrever, e ela vai botar, eu aceito, porque quando eu digo, eu aceito Jesus, eu estou dizendo, eu aceito a verdade, eu aceito a vida, e eu aceito que eu sou imagem e semelhança do Criador, e se você não se convenceu ainda que a neurociência, a física quântica, a PNL, a inteligência emocional, se você não entendeu ainda e está tudo falando a mesma coisa, e tudo tem na Bíblia, primeiro, você não está me acompanhando, você não está acompanhando minhas lives, você não está participando dos meus treinamentos, os gratuitos, os pacos, você não está acompanhando, e segundo, porque essa é a minha parada, essa é a minha lição, é isso que eu vim fazer, eu vou pegar aí todos os ensinamentos, tudo que tem no concreto, e vou trazer e vou linkar com a Bíblia e vou te mostrar, que está tudo falando a mesma coisa que a Bíblia já dizia antes, e está tudo bem, eu não critico nenhuma dessas formas não, até porque são maneiras diferentes de trazer, só que a Bíblia já falava sobre isso, tudo quando a PNL fala de construir um mapa mental, quando a física quântica fala do mapa dos sonhos, fala dessa ponte para o futuro, que a hipnose traz, ponte para o futuro, hipnoterapia, psicoterapia, tudo isso fala da ponte para o futuro, para você criar essa ponte para o futuro, a Bíblia já dizia, assim como tu pensa, tu és, a Bíblia já dizia, escreva a visão que você quer ter nas tábuas, para que seja lida com facilidade, que está lá em Abacuque 2.2, tudo que a PNL traz, a neurociência chama de ensaios mentais, você fechar os olhos, e visualizar o seu futuro, vivendo aquilo que você quer, e a Bíblia já dizia em Abacuque 2.2, escreva a visão que você quer ter, então está tudo falando a mesma coisa, e quando você diz eu aceito, você está dizendo eu aceito, que eu estou aqui para prosperar, que eu estou aqui nesse mundo para transbordar, eu aceito que eu estou aqui para amar, eu aceito que eu estou aqui para perdoar, para me libertar, e eu digo nos meus treinamentos, é uma maneira muito dura de dizer, eu digo que você não precisa de motivação para começar nada, você não precisa de motivação para começar a treinar, para ir para a academia, você não precisa de motivação para começar uma leitura, você não precisa de motivação para começar a estudar a Bíblia, estudar qualquer outro livro que seja, você não precisa de motivação para começar o movimento gera energia segundo Tony Robbins na PNL provou cientificamente que o movimento gera energia você não precisa de motivação para começar o que você precisa é de vergonha na cara eu falo isso nos meus treinamentos então você não precisa de motivação você precisa de vergonha na cara para dar o primeiro passo e ali você vai começar a gerar o desejo e a vontade e olha o que a Bíblia diz em Provérbios 4 e 5 e para começar a ser sábio basta ter uma forte e determinação basta e para começar a ser sábio basta ter uma forte determinação uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço eu vou fazer para de tentar sabe por que? quando você tenta eu falo para você tenta pegar esse óculos aqui você vai pegou não, não, não tenta pegar tentar pegar é, tenta e a pessoa pega não, não, não tentar sabe por que? a pessoa fica confusa tentar o cérebro não entende o que é tentar então para de tentar e começa a assumir e fazer o que tem que ser feito de maneira fervorosa porque Deus vomitará os mornos o universo vomita o morno a pessoa que é morninha ela é medíocre mediana então olha que interessante então olha que interessante e para começar a ser sábio basta ter uma forte determinação uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço ah, quando eu comecei a ler quando eu comecei a estudar a determinação era que não faltava a Gi falou comigo a Gi Salton que trabalha comigo falou comigo assim elas vezes quando ela fala comigo assim é, desce aí vamos tomar um café e tal e eu falo com ela Gi, eu tenho 300 páginas para terminar hoje eu não consigo descer para tomar um café e eu amo tomar um café amo tomar um café com a Gi que é uma amiga queridíssima aí eu falo assim eu tenho 300 páginas ela falou isso outro dia na turma de mentoria que ela participou e o nome disso é força e determinação você acha que eu acho maravilhoso passar um dia em leitura? você acha que eu acho a coisa mais linda do mundo sentar a bunda na cadeira e passar horas estudando lendo, buscando não, eu não acho a coisa mais deliciosa da vida tem muitas outras coisas que eu preferia fazer mas eu preciso de determinação eu preciso ter foco e eu preciso ter disciplina para viver o meu chamado talvez esse não seja o seu chamado e está tudo bem esse é o meu chamado o meu chamado é desenvolver pessoas o meu chamado é ser um mensageiro é trazer a mensagem é ler um livro complexo é trazer um artigo científico é trazer alguma coisa complexa e trazer isso com leveza é ser um comunicador é te comunicar é te trazer isso é te ajudar a entender esse é o meu chamado e esse não precisa ser o seu isso é o que me faz feliz e isso talvez não vai te fazer feliz e está tudo bem não necessariamente o que vai te fazer feliz é o que vai me fazer é o que vai te fazer nós somos singulares a biometria ela não se repete cada um tem a sua o ponto aqui é você entender que você precisa se entregar a verdade a verdade do universo você precisa aceitar quem você verdadeiramente é e você é a imagem e semelhança do criador meu amigo minha amiga você veio aqui para transbordar para fazer coisas incríveis você veio aqui na terra para servir o outro para transbordar na vida do outro quando você transborda na vida do outro sabe o que acontece transbordam na sua vida eu me lembro que outro dia eu sempre faço eu me dediquei muito há um tempão para uma pessoa uma pessoa que apareceu para pedir ajuda e eu sem tempo desmarquei coisas pagas e transbordei na vida daquela pessoa eu ajudei aquela pessoa e eu levei ensinamentos e eu falei cancelei reuniões eu fiz tudo eu senti no coração de fazer aquilo e eu fiz eu ajudei aquela pessoa e ela nossa eu não tenho como te agradecer eu não tenho como te pagar eu falei não precisa pagar nada agradece a Deus eu só fui usado e o mais maravilhoso é que apareceu um cara na minha vida e eu perguntei esse cara quanto que era o treinamento dele quanto que era a mentoria dele e ele falou é 35 mil para passar uma tarde comigo seja online ou seja e o cara é tão fera que eu falei cara eu não tenho essa grana agora né isso tem alguns meses eu falei eu não tenho essa grana agora vai me desestabilizar e tal eu não tenho essa grana é vamos me fala como é que pode ser feito e ele virou para mim e falou assim vamos marcar vamos fazer o seguinte eu vou te explicar tudo direitinho num bate papo no zoom daqui a pouco tal hora pode ser eu falei pode ser aí ele entrou no zoom cara vocês não estão entendendo ele sentiu no coração e ele desmarcou tudo que ele tinha para fazer naquela tarde ele passou a tarde inteira comigo a gente terminou já a noite e ele não me cobrou um real é isso para quem não entendeu quando você faz por alguém muitas vezes não é aquele alguém que vai te devolver você fala ah eu fiz a pessoa foi ingrata nem agradeceu as pessoas dão o que tem às vezes não é aquele alguém que vai te agradecer mas o universo te agradece e o universo te devolve e as coisas vêm e a lei do retorno funciona porque a lei do retorno nada mais é do que a lei de Deus faça pelos meus pequeninos e a mim estará agradando e meu amigo minha amiga se você está agradando a Deus se você está agradando ao universo você não tem ideia você não tem ideia de como o universo te devolve como ele vem com força total te devolvendo gratidão a vocês por estarem aqui foi linda a participação de cada um de vocês eu estou muito feliz em estar aqui transbordando na sua vida trazendo uma palavra de conforto mas principalmente de força para esse momento difícil ou para os momentos difíceis que virão para a sua vida gratidão por você estar aqui me ouvindo essa audiência linda que só aumenta e o que eu quero trazer para você hoje é o refletir do tão importante que é você renascer do tão importante que é você deixar o velho ir você abandonar o velho você se libertar do velho deixar velhos comportamentos velhos hábitos deixar velhas sensações e sentimentos sentimentos de raiva sentimentos de culpa que você tem ah como é maravilhoso transcender a isso deixar isso para trás usa hoje isso e faz o seguinte adota um novo eu nasce de novo aproveita essa páscoa e nasce de novo com Cristo agora ressuscita renasce num novo eu a lagarta ela rasteja 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 passa uns perrengues brabo chega num determinado lugar vai ali cria seu casulo passa mais perrengue ainda dentro do casulo e depois ela renasce de forma natural ela renasce e as asas são lindas e as cores são lindas e ela voa 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 e vai cumprir a missão dela e depois ela se vai e está tudo bem porque faz parte da jornada chegou a hora de você deixar de ser lagarta virar transformar em borboleta e viram para mim e falam Junior porque você estuda tanto porque eu estou no meu casulo eu estou no momento de construção do meu novo eu tem poucos anos não tem muito tempo que eu abandonei o velho eu que eu deixei de ser consumista e passei a ser minimalista e eu estou saindo do meu casulo agora coisas maravilhosas estão vindo eu recebo porque eu me acho merecedor e eu sei que muita gente tem dificuldade de receber de dizer eu recebo só que para você receber para você receber do universo você precisa assumir uma coisa você faz parte do universo você é filho do universo você é micro desse macro então é uma etapa que você precisa ter é o assumir e se você tem vergonha de dizer assim eu aceito Jesus como meu salvador eu aceito Jesus eu aceito que eu sou imagem e semelhança se você tem vergonha e a bíblia diz que se você tem vergonha de mim eu terei vergonha de você frente ao pai tem gente que não escreveu mas o coração está aí ardendo e quando você aceita Jesus como seu salvador você está dizendo o seguinte eu aceito que eu sou imagem e semelhança do criador eu aceito que eu estou aqui para prosperar para transbordar para amar porque a mensagem que Jesus trouxe foi amar e se você falar dos mandamentos de coisas você está falando de Moisés não está falando de Jesus Cristo o ponto hermenêutico disso daqui é Jesus Cristo é o ponto hermenêutico é o ponto central tem que girar a sua leitura bíblica tem que girar em torno de Jesus e não de Mahomet não sei quem não e não de Moisés e não de Pedro de João de Joaquim e de ninguém tem que girar em torno de Jesus Cristo aí você vai começar a entender a bíblia como você nunca entendeu antes e o que Jesus veio falar foi de amor foi de fazer coisas maravilhosas foi de fazer coisas boas para o outro foi de amar é isso é o Rio amar o Rio está indo para o mar amar eu quero fazer uma oração para a gente finalizar eu queria que você fechasse seus olhos e depois se tiver alguma pergunta tem uma caixinha de interrogação ali faz a pergunta escreve na pergunta aí e eu vou responder as perguntas tá bom antes da gente finalizar pergunta o que você quiser se você quiser perguntar da minha vida pessoal fica à vontade se você quiser perguntar da palavra pergunta se você quiser perguntar eu vou me esforçar para responder o mais profundo possível você que não escreveu eu aceito Jesus ainda escreve aí eu aceito e isso não tem nada a ver com religiosidade barata não isso não tem nada a ver com eu estou te vendendo nada eu estou te vendendo a ideia eu estou te mostrando a ideia eu estou te mostrando um caminho que talvez você não tenha entendido ainda o tanto que esse caminho é leve é sutil o tanto que esse caminho é gostoso é prazeroso então escreve aí eu aceito escreve só eu aceito vai você que está mais travado escreve assim eu aceito aceito que você é a imagem semelhança do Criador aceita que você é de Cristo Jesus você é dele não tenha vergonha dele não para que ele não tenha vergonha de você frente ao Pai não tenha vergonha dele não ele veio falar de amor de amor e eu tenho um conhecido que é ateu e ele diz assim mas eu não acredito e não sei o que eu falei olha você acredita que Jesus viveu aqui certo porque tem escrituras tem coisas que mostram e tal ele falou ah sim mas eu não acredito que ele era Deus e não era disso eu falei cara ele veio falar de amor está tudo bem faz faz doação ajuda o pobre ama a sua família seja fiel a sua esposa seja um bom pai para os seus filhos e está tudo bem e Deus vai te chamar o universo vai te chamar e te acolher sabe por quê? porque Deus não precisa que você acredite nele Jesus não precisa que você acredite nele e ele olhou para mim com o olho arregalado é verdade você que é ateu fica tranquilo só faz o bem o universo tão grandioso não precisa que você acredite nele não ele só precisa que você faça o bem porque foi essa a mensagem que Jesus trouxe fazer o bem amar eu faço o bem ao outro e a Carolzinha botou eu aceito todos os dias exatamente Carolzinha isso é que é maravilhoso é aceitar todos os dias todos os dias eu aceito porque a aliança é refeita quando o sol nasce você está vivo então você aceita você planta a semente do bem e do amor todos os dias Deus é amor exatamente Pri Deus é amor fecha seus olhos agora vamos fazer uma oração Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Deus eu quero pedir a Ti agora Senhor em oração cada um na sua casa no seu estado no seu país onde estiver que esteja vendo isso ao vivo ou gravado eu quero que você toque o coração de cada um dessas pessoas agora Senhor para que elas sintam a presença para que elas sintam o sabor o amor doce da tua presença na vida delas eu quero pedir Senhor que o Senhor bata na porta mais uma vez dessas pessoas porque agora com essa mensagem que eu trouxe elas estão mais prontas ainda para ouvir e para abrir essa porta para o Senhor entrar bondoso Deus e Pai eu quero pedir em oração agora para que o Senhor faça reviver e ressuscitar cada uma das pessoas que estão aqui faça as pessoas despertarem ao novo ao novo eu e que caia por terra toda angústia toda dor toda sensação de perda que caia por terra toda sensação de arrogância todo comportamento egoísta todo comportamento de pequenez de não merecimento ó Deus da glória eu quero te pedir em oração agora em frente a tantas pessoas ao vivo e que cada uma delas receba a sua bênção e que bata Senhor na porta delas bata 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 porque o que eu fiz aqui foi amolecer um pouquinho o coração delas para que o Senhor possa bater e para que elas abram Deus que caia por terra tudo de ruim de negativo de características ruins na vida dessas pessoas e para que elas saiam do casulo para que elas despertem ao novo que elas floresçam e desabrochem das próprias naturezas de cada uma delas para que elas sejam o máximo que elas puderem aqui na terra sem se economizar e para que elas nunca esqueçam do outro para que elas nunca esqueçam dos seus pequeninos dos pequeninos de Deus dos seres que precisam da gente e eu te peço em oração Senhor que renasça aqui muita gente que muitas almas sejam agora tocadas e tenha o entendimento de que elas são micro de um macro de que elas fazem parte de um todo e que a gente está caminhando para o encontro dessa consciência universal desse todo que a gente veio do pó e do pó vai voltar mas a gente o corpo o corpo nós não somos corpo o corpo a gente habita nele e que essas pessoas elas tenham a consciência de que nós somos espíritos e que a gente vai voltar ao pai que a gente vai se juntar ao todo depois desse aprendizado aqui na terra e cada um vai levar o que aprendeu e o que praticou eu te agradeço Senhor pela oportunidade de estar aqui na frente dessas pessoas tão maravilhosas de ter entrado no celular delas na casa delas para trazer a sua palavra eu te agradeço Deus e eu te peço que nasça aqui muitas pessoas incríveis que já são mas elas nem sabem disso ainda e que elas transbordem nas vidas nas vidas alheias que elas façam valer a pena essa jornada aqui na terra eu te peço eu te agradeço em nome de Jesus amém como é bom que delícia que coisa boa ai que sensação boa sensação de de ser usado pelo Espírito Santo sensação de deixar sair e não saber nem o que vai falar e nem o que vai sair como eu queria que cada um de vocês vivisse isso eu estou muito feliz de cada um de vocês aqui e vocês não estão aqui à toa eu queria que vocês botassem um print bota um print lá na sua no seu story e fala para as pessoas não fala o que que é não porque elas vão ficar céticas com medo ou achando que tem alguma coisa a ver com religião não fala o que que é não só fala assim assiste essa live só isso para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas a serem tocadas com o Espírito Santo obrigado Pri obrigado a cada um de vocês lindo e essas lágrimas aqui esse choro maravilhoso é de felicidade é de alegria é de a sensação de de estar fazendo o que eu vim fazer na terra de entender de assumir o meu chamado que é desenvolver pessoas um beijo no coração de cada um de vocês presença de Deus é sim ei Carolzinha linda Jessiana querida Charlene Jesus é extraordinário maravilha se cada 10 pessoas do mundo 9 fossem iguais a Júnior Marabá o mundo seria bem melhor que isso todos nós somos a gente só precisa deixar isso fluir e o Espírito Santo vai bater na sua porta na porta do seu coração na porta da sua casa fica atenta fica atento e abre deixa ele entrar e fazer o trabalho hoje você superou como sempre transbordando amor por nós obrigado obrigado gratidão tem uma pergunta aqui sempre me marca quando eu for fazer live muito bom e quem quiser receber as notificações da minha live quem não quiser perder nenhuma quem quiser receber livros áudios e tudo mais é gratuito tem um grupo no Telegram e o link está lá na bio então o link do Telegram está na bio você clica você cai direto no Telegram Júnior não tem um Telegram baixa gente é gratuito baixa vai lá lá você vai receber vai saber que eu estou ao vivo lá a gente vai trocando algumas coisas e de uma forma ou de outra a gente vai conectado aí nesse mundo um beijo no seu coração e até a próxima live Deus te abençoe tchau gente amém amém Pri